Olá, gente, tudo bem? Hoje chegamos ao fim da nossa última aula sobre os temas, as competências do profissional do futuro, do Fórum Mundial, e vamos falar hoje sobre pensamento crítico e resolução de problemas complexos. O pensamento crítico vai ser fortalecido exatamente a partir dessa necessidade, desse entendimento sobre como nascer um novo conhecimento e como desenvolver esse novo conhecimento. Então, a partir do momento que nós vamos estudar estrategicamente algo que está ligado às nossas competências, a ajuda desses diferenciais, então nós ficamos, digamos, mais preparados para lidar com todas as diferenças que nos cercam e que, obviamente, vão exigir muito dos nossos saberes. Então, a partir do momento em que eu posso julgar, que eu posso entender, que eu posso compreender, que eu posso analisar um cenário, que eu posso verificar, a partir do processo de tomada de decisão, algumas situações que me veem uma reflexão e uma condição de dúvida para tomar uma decisão, eu preciso exatamente exercitar o pensamento crítico. Então, o julgamento propositado e reflexivo sobre o que acreditar, sobre o que enxergar como verdade e como entendimento sobre o conhecimento que a gente adquiriu. Então, essa é uma prática, uma perspectiva que exige de nós algumas, digamos, algumas soluções e alguns entendimentos. A palavra propósito, ela tem um contexto de profundidade. O propósito não é só o ensejo de onde se quer chegar, não é só uma ideia, é um aprofundamento de uma prática, é o entendimento com complexidade de uma situação, de uma construção de valor. Então, essa construção de valor, ela passa exatamente por por experiências. Então, existe uma empresa familiar que constituiu, desde as suas gerações, o desenvolvimento de um produto de qualidade. E esse produto de qualidade criou, foi desenvolvido a partir de uma marca de valor com propósito. Então, eles têm no seu produto, nas roupas que eles fazem, não só o critério da moda, nem o desenvolvimento de escala, mas principalmente o seu propósito, ou seja, ser algo que agregue valor às pessoas. A capacidade de solucionar questões, tendo como objetivo processos mais fluidos, processos mais leves e simplificados, que vão gerar uma preferência para ações de desenvolvimento de melhorias, de práticas efetivas, que vão repercutir em um todo organizacional, ou seja, em uma empresa por completo. Todas as pessoas que ali trabalham vão ser pessoas que estão comprometidas com aqueles valores, com o projeto que se propôs àquele empreendedor, àquele desenvolvedor daquele negócio. Tenham propósito, tá? Propósito de verdade, propósito com engajamento, engajamento que dá sinal para a vida de cada um. Então, vocês podem seguir profissionalmente a carreira que vocês escolherem, seguindo todos esses princípios que nós falamos aqui nas nossas aulas durante a semana profissionalizante. Eu queria agradecer profundamente a professora Alessandra Oliveira, que disponibilizou as suas atividades, a toda a equipe que se dispôs, não é, a produzir essas aulas e compartilhar essa semana com vocês, nessa semana profissionalizante, que vocês possam ter um excelente desenvolvimento profissional na carreira que vocês escolheram, quer seja na medicina, no direito, na administração, nas áreas de engenharia, de tecnologia. Então, gente, a carreira, quem vai desenvolver é você. Então, desenvolva esses princípios, tenha o olhar para esses princípios, pratique efetivamente os exercícios que a gente recomenda, que você será um profissional diferenciado no mercado de trabalho. Nós que fazemos o Núcleo de Trabalhabilidade, desejamos a todos muito sucesso na sua carreira profissional. Muito obrigado, um forte abraço.